Chegou a hora do quadro, entrevista com o especialista. Doutor? Tudo bem? Tudo bom? Tudo ótimo. Melhor agora ainda. Melhor agora ainda? Gostei, gostei. Melhor agora ainda. O senhor é? Dalton Ferreira. Mas o senhor não. Como eu prefiro ser chamado, senhor? Pode ser de Dalton. Senhor Dalton, o senhor é? Essa é uma grande pergunta que eu estou pesquisando até hoje. Mas em termos de atuação, eu atuo com programação neurolinguística. Ah, PNL, maravilhosa. PNL, maravilhosa. O que consiste em? Consiste em estudar a forma como nós pensamos, como nós geramos nossos estados emocionais e nossos comportamentos. Que é o famoso porra nenhuma. Por exemplo, PNL também usa o corpo. Você está inseguro e ao mesmo tempo quer chegar mais. Não, eu estou, na verdade, com as mãos nas pernas. Ah, entendi. Astrite, desculpa, achei que fosse insegurável. Não identifica quando a pessoa está mentindo ou não? Tem um olhar fixo para frente. Na verdade, quando o olhar para a maioria das pessoas... Mas é olho de vidro também, se for desculpa, senhor. O PAUNIELI é a extensão do seu trabalho? Como? PAUNIELI. Não, não tem nada a ver com PNL. Tudo é um código universal que determina que isso é isso porque a gente determinou que era isso. Minha esposa, por exemplo, um dia virou para mim e falou você não me ama mais. Eu falei, como não? Toda vez que eu passo em casa por você, eu te abraço e te beijo. Ela falou, você nunca mais disse. Então, na comunicação dela, é muito auditiva. Eu tenho que falar sempre. Senhor, o senhor tem um caso. Isso é muito claro para a gente. A sua esposa, ela só relatou o que todos nós sabemos. Não. Que o senhor sai de casa. Ah, vou à biblioteca de sunga molhada na sexta-noite. Complicado, né, doutor? Ninguém cai nessa. Normalmente, sexta-noite, eu falo para ela que vou dar aula de programação neurolinguística. Mas é de sunga ou não. Quem é que volta molhada, volta feliz, bom dia, boa tarde. Não, senhor, só tem um caso. Ela só foi muito esperta. 20 anos já com a mesma pessoa e muito feliz, graças a Deus. Sem trair? Sem trair, 20 anos. Eu te aconselho uma traição três vezes ao dia? Bom, nunca experimentei para poder dizer se é bom ou não, mas eu estou bem do jeito que eu estou. A resposta é correta. A resposta é correta. Eu vou ganhar um prêmio, eu vou chegar em casa. Ganhei o prêmio. O prêmio não fez mais que a sua obrigação, o que ela vai dizer. Comente o seu processo de desvendar a cabeça através do uso da língua. Mas eu senti uma certa dubiedade nessa pergunta. Eu não faço nenhuma pergunta dúbia. Você gosta que eu faça? Não. Fiz uma agora, senhor. O que eu estou pensando agora, através da minha linguagem corporal? O que você está pensando é assim. O que ele vai dizer agora? Não. Acertei, errei. Então, que peniela, a gente não leu o pensamento. Estou pensando, cara, como o bode assa a gente? Como eu pus um bode e não mais durei que eu fosse ficar duas horas aqui? Pega um sinal, por exemplo, de que eu quero reatar um namoro e pela linguagem corporal que o cara não vai querer. Muito pelo tom de voz dele. Pelas palavras que ele vai utilizar. Não, se ele falar fora vadia, é um sinal, claro. Nós, por exemplo, conversando com a minha esposa. E ela vai me matar quando eu cheguei em casa por citar ela toda hora. Muitas vezes eu pergunto, está tudo bem? Está. Só pelo tom de voz, pelo jeito, pelo sim, a gente já percebe que não está nada bem. Sua relação está muito desgastada, doutor. Não, isso é muito normal. Toda vez que você chega em casa, sua esposa está insatisfeita. Não, uma vez ou outra. Não, aqui já foram dois exemplos em menos de dez minutos. Essa relação está dando o que falar. Eu não quero homenagear ela, não, mas está tudo bem, graças a Deus. O senhor não fez aquele ratimbu? Não, não fui convidado. Aparece com algum personagem? É, não veio. O teu ator preferido é o Robert De Neuro? Não. E o trabalho do senhor consiste em decifrar toda a forma de comunicação, correto? Poderia me ajudar a interpretar o que Paola Carrocella faça? Eu não conheço. É a tua esposa, doutor. A gente fala o nome dela, o senhor nem lembra. Como é que esse casamento está? Não. Quais os riscos de uma neurolinguista levar uma neurolambida com a mente? Não, risco não é nenhum. Só se ela quiser. Aí dá um sorrisinho, olhos frisados. Cria rapor com essa pessoa, cria uma conexão. Vai criar um espelhamento. Eu fiz. Você conhece. Eu não sei fazer espelhamento em L. Você usa a PNL. Só que quando intimida muito, cria um antirrapor. Aí é o contrário. Tem que ser deschalvado. Que a gente fala de espelhamento cruzado. Acho que eu abro um pouco mais a boca. E são espelhamentos? É, o espelhamento é mais sutil, sem a pessoa perceber. Mas dá para perceber que eu estou fazendo um espelhamento agora? Bastante. Bastante. Isso normalmente queria ter um antirrapor. Queria ter um afastamento quando a pessoa vê que está se limitada. Não é que, no nosso caso, já estamos íntimos aqui. Não é? Para baixo, para a direita também. Para agora eu começar a imitar você. Eu acho que é melhor você continuar me imitando. E o senhor que entende de programação, saberia explicar por que a rede TV é tão ruim? É, acho que ali é a falta de programação. Ah, uma crítica, uma pessoa tão trabalhadora. Viu, Luciana Gimenez? Viu que não sou só eu? Um neurolinguístico assanhado é aquele que passa neurolinguiça com a mente. O que quer dizer esse movimento com a língua? Depende. Na neurolinguística. Esse movimento é muito claro, doutor. No caso, eu estou tão fora do jogo já há tanto tempo que eu não estou... É, doutor, eu quero você mais ativo. Eu falei 20 anos já. Cadê minha doutorzona mais linda? Cadê minha doutor coisa mais linda? Voltando para o jogo? Está em casa. 20 anos atrás, então eu já estou fora do jogo. Volta, doutor. Vai te fazer bem. Não, está tranquilo. Passou 20 anos, já fez o teu papel. Não, está tranquilo. Vai, voa, andorinha, voa. Olha que ela é sua fã, e ela ouvindo isso, ela vai ficar chateada. Eu vou fazer um favor a ela, porque ela vai encontrar alguém, o senhor vai encontrar alguém e vai começar uma nova relação. Fala isso não, vai que ela acredite nisso. Qual o nome dela? Meire. Meire, run. Corre, Meire, corre enquanto é tempo. O senhor é fã das aventuras... Corre sem sair do lugar. Não, Meire, corre mesmo. Corre, ele não pode definir quem você é e o que você faz. Corre, Meire. Ganhou ponto com ela, hein? O senhor que entende as relações das partes do corpo, complete cabeça, ombro, joelho. Cabeça, ombro, joelho e... Membros. Não. Cabeça, ombro, joelho e membros? Não. Cabeça, ombro, joelho e... Ih, não lembro não, acho que faltei essa aula. Doutor, cabeça, ombro, joelho e... Ah, eu vou precisar de ajuda. Doutor, cadê a cabeça do doutor? Tá aqui, ó. E como é que o doutor pega as coisas? Com as mãos. E como é que ele anda? Com os pés. Cabeça, ombro, joelho e... Pés, mãos? Pés, isso mesmo. Quem ama o doutor, muito bem. Gostei de ver. Gostei da sua ajuda. É, a famosa letra da música... Na língua do P ficaria... Como você, por exemplo, através do corpo, como é que você pode saber se a pessoa tá fazendo um polichinelo ou pedindo ajuda? Não levar para o pessoal é uma forma de não sofrer com questões profissionais e de deixar de fora esse lado pessoal? Sim. Não perguntei nada, como é que você falou assim? Eu inventei aqui a pergunta. Qual a explicação neurolinguística para eu trocar tantas vezes a palavra pai por pau no corretor? Olha, às vezes o corretor automaticamente já faz isso e as pessoas não percebem. Aliás, eu preciso falar com o meu pau hoje. Agora você tá mais soltinho, já pôs a mão pra cima aqui. Já, então agora a gente sempre deixou à vontade. É? Fica de sunga. Nem tanto. A pessoa sair da fase oral para fase anal é sobre neurolinguística ou ex-vídeos? Não, aí é ex-vídeos, não tem nada a ver com neurolinguística. Como é que o senhor sabe? Por que o seu casamento está em crise? Muito obrigado, doutor! E aí? E aí? Obrigado.